Mãe, o teu bebê de 6 a 8 meses de idade precisa de comer 2 a 3 vezes por dia papinhas e alimentos esmagados. Se aderes de comer esse número de vezes, o teu bebê vai se alimentar bem, vai ter bom peso e vai crescer bem. Dá vários alimentos diferentes ao teu bebê para aumentares o apetite e a saúde dele. De manhã, podes dar uma papinha de milho com amendoim torrado e pilado. À hora do almoço, podes dar batata doce ou abóbora cozida esmagada com leite de coco. À tardinha, podes dar banana madura esmagada ou papaya madura esmagada. E continuam a aumentar pelo menos 8 vezes por dia. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.